Estamos de volta à programação normal, depois de uma programação recheada de amor aí pro Dia das Mães. Eu vou completar a série dos perfumes da Azimaia ou Noia Parfums e o último é o Amber is Great. Aí fiz uma trilogia, tem o vídeo do Wood is Great, do Musk is Great e pra terminar, esse cheiroso aqui, Amber is Great. Vou deixar os dois primeiros vídeos na tela final pra quem perdeu. Então, vamos ao perfume de hoje? Roda a vinheta, editora, e você aí, vem comigo! Olá, pessoal bonito, cheiroso e perfumado deste canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estão dando sequência à série dos perfumes da Azimaia ou Noia Parfums, cada caixa vem uma coisa, e são a mesma empresa e que, por sua vez, faz parte da Afnam Perfums, que é uma gigante aí da perfumaria árabe. Já falei bastante da Afnam no primeiro vídeo dessa série, dessa trilogia, que é o Wood is Great. Se você perdeu, vou deixar na tela final, mas eu recomendo pra que você não perca mais nenhuma novidade do canal. Já se inscreve, ativa as notificações, assim você acompanha todas as séries, todas as resenhas e todas as listas que correm por aqui. Bom, e falando da fragrância, o Amber is Great, ele é mais um inspirado no Herba Pura, da Zerjof, que vai aparecer aqui, o editor vai colocar pra gente. Que é um perfume frutado, bem frutado. E tem outro inspirado que ficou famoso, que é o Royal Amber, da empresa Oriêntica. O editor também vai pôr o frasco aqui. Que ficou famoso por causa daquele incidente com a participante Dânia, do BBB, a participante mexicana, que uma das cenas desagradáveis que aconteceu com ela foi que ela teve a sua bolsa mexida e descobriram esse Royal Amber no mesmo dia e no dia seguinte, a internet inteira queria saber que perfume era esse. E todo mundo quis comprar, tanto que ele era na faixa de uns 300, 400, tô achando o Royal Amber aí por até 800, 900, preço de Chanel. Mas a gente tem um substituto à altura, que é o Amber is Great, da Zimaya Parfums. Vou começar mostrando a apresentação. Dos três, pra mim, é a caixa mais bonita, porque eu acho que o dourado com o marrom combina muitíssimo bem. Tá aqui, que é fabricado nos Emirados Árabes. Então, já conversamos em alguns vídeos de perfume árabe. Se perdeu, corre lá no canal, procurar. Algumas marcas têm perfumes autorais, mas outras que se popularizaram mais aqui pro lado ocidental, elas se inspiram em perfumes famosos de nicho, perfumes mais caros, que talvez a gente não teria acesso a essas fragrâncias se não fosse por essas marcas árabes terem esses inspirados tão parecidos, né, com tanta qualidade. Então, a apresentação é essa, né, o perfume como de costume aí dos outros da linha. Vem nesse bercinho, com fundo dourado. Pra mim, dos três, também, o frasco é o mais bonito, porque, olha, ele tem um degradê, né, os outros três são inteiro fosco, né, vidro duplo aqui, ó, borda dupla. Maravilhoso. E eu tenho um decant, gentilmente cedido pelo nosso editor misterioso. Não tão misterioso assim mais, né, andou aparecendo por aqui. Decantezinho de 1ml, adquirido na The King of Decants, super recomendo também. Acima, acho que de 200 reais o frete é grátis. Ele comprou esse e outros decantes, eu pedi o Herba Pura pra incluir na compra, pra eu poder fazer essa resenha mais detalhada pra vocês. O que eu tenho a dizer, tanto de um quanto de outro, é que são perfumes apaixonantes. As frutas trazem um ar alegre e jovial pro perfume, mas o Amber Is Great não é uma cópia perfeita, tá? Eles têm algumas diferenças e eu vou falando pra vocês ao longo do vídeo. O Herba Pura foi um perfume que eu fiquei muito apaixonada. É um perfume de nicho que realmente eu posso dizer que vale a pena. Mas o Herba Pura, se eu tivesse como agora, né, seria um dos perfumes de nicho que eu gostaria de adquirir por causa da sua riqueza de notas, dele ser muito agradável, efervescente, jovial. O Herba Pura é uma obra da Casa Zerjoff, assinado por Christian Carbonell e Laura Santander. Espero que seja assim que fale. E é um perfume âmbar compartilhável, que foi lançado pela marca em 2019. A apresentação é lindíssima. Editor, se puder passar aí pras pessoas verem a apresentação, né, dispensa comentários. Mas em questão de apresentação, o Amber Is Great da Zimaia, né, tá muito bem também, né, está lindo aqui, lindo. Quando eu testo os dois, vou passar aqui no braço direito, né, no meu direito aqui. O Amber Is Great, eita. E o braço esquerdo vou perfumar com o Herba Pura da Zerjoff. Olha, os dois têm a saída cítrica, na saída estão descritas notas de laranja siciliana, bergamota da calábria e limão siciliano. Mas, desde o começo, a gente sente as frutas, as estrelas são as frutas. E aqui está o grande diferencial dos dois. No Herba Pura, eu sinto as frutas separadas. Eu sinto aqui nuance de manga, até um pouco de coco, pêssego, né, frutas gordas aí, frutas tropicais, que a gente sente, mas sente essas notas vindo separadamente. Conforme a fragrância vai evoluindo, outras frutas vão aparecendo ao nosso olfato. E é isso que faz esse perfume tão incrível. E essas frutas vão te acompanhar por muitas e muitas horas. E elas são adocicadas pela baunilha de fundo, aquecidas pelo Amber, mas não fica doce demais, nem enjoativo demais, porque essas notas são todas equilibradas pelo almíscar, que traz um pouquinho de conforto e muito equilíbrio pra essa fragrância. Já o nosso perfume do dia, o Amber is Great, eu sinto as frutas, elas vêm misturadas como numa salada de frutas. A gente sente, sim, que são notas frutadas, mas não sente a nuance de cada fruta individualmente. É essa a grande diferença que eu vejo nos dois perfumes. Gostei muito do Amber is Great, tem aí fixação e projeção excelentes, comparáveis com o do Herba Pura, com certeza. Mas a nuance das frutas vem uma coisa só, como se fosse uma salada de fruta, né, temperada aí com baunilha, aquecida, aquecida, não tá, assim, muito fresquinha, apesar de ser um perfume que dá essa sensação refrescante, principalmente pelas notas cítricas de saída e pelo almíscar de fundo. Tanto o Amber is Great quanto o Herba Pura, né, já falei que são muito parecidos, tem a nuance lá da fruta que não se separa aqui no Amber is Great, mas eu vejo ambos, né, o Amber is Great principalmente, que é a nossa estrela da noite, do dia. É um perfume que pode agradar, sim, homens e mulheres, ele é bem compartilhável. É um perfume versátil, tanto pra climas quanto pra ocasiões, claro que no calorão escaldante, eu sugiro que manere nas borrifadas, mas dá pra ser utilizado, sim, em qualquer clima, por homens e mulheres e nas mais diversas ocasiões, né, pro dia, pro trabalho, pra noite. Então, arrisco a dizer, inclusive, que seria uma boa assinatura devido a essa versatilidade que apresenta. E é isso, gente, tanto o Amber is Great quanto o Herba Pura são fragrâncias joviais, não são leves, são marcantes, porém muito versáteis e pode ser utilizada como a sua assinatura se você gostar de nuances frutadas. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham curtido a trilogia da Zimaia Noia Parfums que eu fiz. Vou pôr em dia as resenhas que eu tô devendo, principalmente dos perfumes árabes. E conto com vocês no próximo vídeo. Um beijo! Tchau, tchau!